E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. A ex-BBB, Mari Gonzalez, de 28 anos, deu um show de beleza e de boa forma em novas fotos em sua rede social. Pois é galera, tudo isso porque nessa terça-feira, dia 14, a influenciadora compartilhou fotos de momentos curtindo o Ceará em uma bela praia ao lado de Jonas, seu noivo e também ex-BBB. Mas, o que realmente chamou a atenção foi seu corpinho escultural lindíssimo, surgindo com um biquíni azul onde deu uma evidência em suas belas curvas saradas de deixar qualquer um apaixonado. A bela aparece usando um biquíni e um modelo bem fininho enquanto tomava sol e curtia a paisagem em meio às pedras e uma linda visão pro mar, deixando seu público impressionado com tanta beleza. É, a musa quebrou tudo com esses cliques de tirar o fôlego. Seus seguidores ficaram completamente derretidos pela bela, que é claro, correram para comentar deixando uma sequência de elogios pra ela. Meu Deus, que linda! Maravilhosamente perfeita! Uma verdadeira obra-prima! Esses foram alguns dos comentários. Na legenda da publicação, ela exaltou a beleza do Estado brasileiro. Tá sendo assim nossos dias aqui. É surreal o quanto tudo é encantador. Mari e Jonas passaram alguns dias em uma viagem no Ceará e não deixaram de compartilhar registros desses momentos incríveis. Deixando, é claro, seus fãs por dentro de tudo. Que casal lindo, né? Mas e aí, o que acharam? Deixa aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o joinha. E não esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima! Tchau!